Olá amigos, vamos então galera fazer o Rivenet, o novo Warframe. Bom, para você acessar a missão dele, você vai precisar ter feito o segundo sonho, ter feito a Guerra Interior, ter feito a Jornada da Gara, tá bom? Porque você vai precisar do seu teno, então ó, depois que você fez a Jornada da Gara, você está aqui de frente no portão, insetos, você pega o lado direito aqui, tá vendo que essa porta aqui não abre? Você precisa apertar o 5 para puxar o teu teno. Você vem aqui no sindicato do Quills, você vai aqui ó, reputação com Quills. Você precisa alcançar o segundo nível, tá? E para você aumentar a sua reputação, ele pede aqui, ó, próximo título. Você vai ter que sacrificar 10 núcleos sentientes intactos e a oferenda, aqui as oferendas, que você vai precisar pegar uma máscara e equipar a máscara, tá? Agora, para eu liberar isso aqui, olha, eu tenho 0 aqui, tá vendo ó, 0 de 5 mil. Eu vou precisar atingir 5 mil aqui de pontos. Como é que eu consigo pontos? Aqui ó, troque núcleos de sentiente por reputação. É só utilizar esses núcleos aqui que eu vou conseguir reputação. E esses núcleos eu consigo matando os Eidolons ali nas planícies, tá? E também se você tem dificuldade de matar Eidolons, pode ser lá na Lua, matando lá os cúmplices basilistas, tá? Aqueles sentientes que tem lá na Lua. É só você trocar aqui esses núcleos, né? Ó, eu vou atingir aqui, ó, deu 5 mil e 100 já. Tá aí ó, tá vendo ali? Ele pega e já disse que foi o limite, ó. Ó, resgatar tudo. Dezenove núcleos que eu coloquei. Beleza, fiz os 5 mil. Agora vamos lá na reputação. Ó, já tenho os 5 mil. Próximo título. Eu tenho que usar 10 núcleos e sentimento intacto. Sacrificar. Ó, seu sacrifico foi completado. Você ganhou um novo título. Inseto. Vamos escolher isso aqui. Ó, atingir então o primeiro nível, tá? Inseto. Agora precisamos ir para o segundo nível, observador. Vai precisar de mais 22 mil. Então, 5 mil na primeira, mas os dois já são 27 mil de reputação, tá? Então, você volta lá. Vai em troca e um núcleo de sentiente. Vamos colocar tudo que eu tenho aqui. Ó, então o limite diário, pessoal, 18 mil, tá? Então, ou seja, eu não vou conseguir subir de nível agora. Só no outro dia, vocês vão ter que entender isso. No primeiro dia, vocês não vão conseguir subir tudo de uma vez. Somente no outro dia, para vocês resgatarem tudo aqui e chegar nos 22 mil, tá? Então, lembre-se disso. Então, eu vou voltar amanhã, claro, rapidinho, tá? Vamos lá? Beleza, voltei um dia depois. Então, vamos lá. Agora, podemos trocar os núcleos. Aí, resgatado. Coloca tudo aí. Dá para digitar aqui? Não. Tá tudo. Aí. Ó, o limite diário acabou, que já deu os 22. Resgata tudo. Aí, beleza. Agora, vamos subir, né? Aí, próximo título. Ó, pessoal, daí para o próximo título, vai precisar aí de 20 núcleos de sentiente intacto. Para você subir. Tá aqui, ó. Pessoal, então vocês vão precisar ainda de 20 núcleos de sentiente intacto, tá? É só entrar à noite nas planícias de Eidolon. E matar esse inimigo que eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Esse sentiente. Então, você vai ter cada um que você mata, dropa um núcleo, tá? Vai precisar achar 20 desse aqui. Vem aqui. Sacrificar. Pronto. Agora, vamos para o próximo nível. Observador. É aqui que nós temos que chegar, pelo menos. Aí, pode escolher qualquer coisa. Pronto, agora, pronto. Nós já temos o segundo nível. Agora, nós vamos lá no carinha que vende a máscara. Ó, se quiser usar o mapa aqui, ó. Aqui na frente, já. Ó, tá aqui. Bom, daí você chegou aqui, né? Selecionou e nada de aparecer a máscara que você quer. Então, o que você tem que fazer? Fechar e relogar novamente, tá? Então, vamos relogar. Daí, você fechou o jogo. Abriu tudo de novo. Agora, você vai lá, insetos, novamente. Pode apertar ESC, viagem rápida. Vai direto na CAC. E agora, nós vamos aqui, ó. Máscara. Pode ver que mudou antes. Tinha duas, né? Agora, a gente vai na opção. Máscara. Máscara. Tinha duas, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai aparecer essa máscara aqui, que eu preciso de um Cetus Wisp. Ó, daí construída sobre a explicação da anúnia e equipada com lentes prismáticas fornecidas por On Confill. Então a gente compra. Beleza, agora nós temos que ir lá e equipar. Vamos ver se... Beleza, agora aqui mesmo, galera, vocês podem equipar a máscara. É só apertar ESC, vai em equipamento, vai em operador. Você vai aqui em aparência. Daí nessa parte aqui do corpo. Aqui onde está o capuz, vocês coloquem a máscara. Beleza? Pode mudar a cor aí que vocês quiserem. Beleza? Bem, o que você vai fazer? Ó, equipou a máscara. Tá? Agora vocês precisam ir lá de volta nas planícies de Aedon à noite. Tá bom? Só se dirigir lá nas planícies à noite. E vocês vão conseguir desbloquear a minha missão. Tá bom? Tem dificuldade? Aperta o mapa aqui, ó. Tá lá no canto lá. Só seguir reto aqui. Beleza, daí você vai lá à noite e faz a mini missão. Entra lá nas planícies, só entrar com essa máscara aqui. Vai aparecer a mini missão pra você fazer. Concluir, você vai ganhar o BP dele, tá? Depois você vem aqui, aqui no Konzo, daí nas caçadas. Ó, tem as mini missões que vão dropar a parte dele. Por exemplo, essa aqui pode dropar o Neurovisor, ó. Essa aqui, o Chassi. Aí aqui, o Sistema. Então, nessas três fases aqui, vai dropar as outras partes que vão faltar pra você fazer. Tá bom? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá? É só perguntar se aconteceu algum bug, alguma coisa. Vocês estão se perdendo. Então, revisando. Primeiro, vai lá e coloca a sua reputação até o nível 2 em Quills. Depois, você fecha o jogo, abre de novo e vai lá e fala com a vendedora de máscara. Clica lá em Máscara. Depois, você equipa a máscara e entra insetos à noite. Desculpa, entra nas planícies de Edom à noite. Aí você vai fazer a mini missão que vai aparecer, equipado já com a máscara. Depois que você terminou a mini missão, você vai vir aqui falar com o Konzo pra dropar as partes que faltam. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. E até a próxima. Falou aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho